Música É, e essa é a longa, longa fila de espera para assistir o painel do filme Crepúsculo. E atores e diretores vão estar aqui mostrando um trailer do último filme deles, que foi gravado no Rio de Janeiro. E finalmente, depois de uma hora e meia de espera, a fila para assistir a galera do Crepúsculo e o trailer do novo filme deles começam a andar. Vamos ver se a gente consegue entrar. A galera do Comic Con vem para cá toda fantasiada, olha que barato. E cá estamos, consegui entrar no painel do Twilight. Então daqui a pouco vou ver algumas pessoas, alguns membros do Cassie, que não foi anunciado ainda, quem virá. E o diretor do filme para lançar o novo trailer do filme que foi gravado no Rio de Janeiro. Esse lugar é gigante, dá para 6.800 pessoas. Vamos lá, arrumar uma cadeira bacana. O filme que é suposto que simplesmente flui by naturalmente, e você, sabe, é um, você já está nervoso para o momento que você está gravando. e olhando para o dia 24 horas e tudo isso, é difícil de esquecer. Ele faz isso muito fácil, como são todos os outros. Mas é muito importante. Obrigado. Minha pergunta é para Taylor. Primeiro, eu amo você. Eu estava perguntando, porque a pergunta foi só respondendo sobre o seu ponto de vista. O que é que foi para ser tão focada no filme, e sendo tão em sua mente? Como você acha que é? É um monte de pressão. Porque tem muita coisa lá no Brasil. E é muito interessante para ver momentos, sobre o que ele está lidando com. Como eu disse, ele matures muito. Então, é muito interessante ver como ele lidou com situações no início do filme, e como ele lidou com elas no fim. Então, é muito interessante. Um... 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 Um...